Fala pessoal, Raquel Educação Felina, Feliz Páscoa pra vocês, tô aqui com a Ema na nossa caminhada e tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre, fiz um vídeo esses dias falando sobre caminhada não é recriação pra cachorro, né? Eu mostrei como que é importante você saber trabalhar a posição do seu cachorro colocar ele no lugar certo e manter isso ao longo dessa caminhada, manter isso como regra isso só acontece se você tem como inserir consequências pela quebra dessa regra, tá? Eu queria só generalizar esse conceito um pouco mais abrangível, vamos dizer assim, pra o resto da vida do seu cachorro porque talvez um dos conceitos mais difíceis que as pessoas têm pra digerir é a ideia de que treinamento de cães é, talvez tivesse, é, talvez a gente pudesse resumir num termo que seria controle, tá? A sua habilidade de controlar o seu cachorro e isso vai além da caminhada, tá? A caminhada é só um aspecto disso, a maioria das pessoas que vêm e procuram o seu cachorro mais e falam dos problemas dos cães delas, estão dentro dessa categoria a gente tá falando da inabilidade de controlar a resposta de comportamento que o seu cachorro tem e a verdade é o seguinte, muita gente tem dificuldade com esse conceito, tem dificuldade com o conceito de controle, tá? As pessoas não gostam de pensar nisso, elas gostam de imaginar que a vida do cachorro deveria ser divertida deveria ser livre de regras e de limitações e de restrições, isso simplesmente não é verdade porque a vida prova isso pra você, né? E quando você tem dificuldade com esse conceito, você vai ter dificuldade em tudo com o seu cachorro Essa que é a realidade, tá? Se você se sente mal em controlar os movimentos do seu cachorro ao longo da caminhada se você se sente mal em restringir até onde o seu cachorro pode ir na caminhada você vai ter problema com tudo? Porque tudo é controle Ou você assume esse controle ou o cachorro assume por você E uma coisa interessante assim Pra quem escolhe esse caminho Pra quem escolhe essa filosofia De saber e aprender que controlar o seu cachorro é uma coisa bacana Porque o que você vai experimentar depois disso é uma coisa sensacional Você nunca volta atrás O que você vai ter é uma experiência única Você nunca mais vai escolher voltar atrás Poder descer a qualquer hora do dia Caminhar com o seu cachorro sim Independente da hora do dia Do que acontece na rua E de quantas pessoas tem na rua Não tem por isso Não tem Se você entender isso cedo Você vai ter uma vida sensacional com o seu cachorro Você vai poder controlar o seu cachorro dentro e fora de casa E você vai poder explorar o seu cachorro E prover pra ele experiências que ele jamais teria Se você não tivesse controle da situação E controle da situação você atinge Aprender a corrigir seu cachorro pelas escolhas erradas que ele faz Não tem como dar volta ao redor disso É isso, tá gente? O resumo é esse A pergunta é como você faz isso Eu treino todos os cães com cola eletrônica Por quê? Porque fica muito mais fácil Tá? Essa habilidade de intervenção Se traduz através de um sinal do colar Que nada mais é do que um botão que você aperta Dentro do processo de treinamento Então pensem nisso, tá gente? Pra vocês que têm dificuldade com essa Com esse conceito de controle Repense esse conceito, cara Ou vocês vão experimentar isso aqui Que eu acho que não é de vocês Tá? Essa é a dica do dia